O tempo passa e meu pensamento for Nos braços de quem me quer Me ver sorrindo à dor Tem a sensação e meu pensamento for Nos braços de quem me quer Me ver sorrindo à dor Tem a sensação e meu pensamento for Stupid bitch, I want your life, don't you forget it Last up, cashed up Don't need no debit, elegan, smoke in the air I stay blinded, I'm too real, I'm too real And you nothing I got cash flow, I got bank rules in the ladder Lotta, lotta drugs, lotta ones, lotta guns, lotta nunch Who fucking with the E agree? Lotta one, 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 lotta one Tem a sensação e meu pensamento for Nos braços de quem me quer Me ver sorrindo à dor Tem a sensação e meu pensamento for E aí Tem a sensação e meu pensamento for 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 E aí Tem a sensação e meu pensamento for Tem a sensação e meu pensamento for Obrigado.